Olá, eu sou Song Geun, eu sou o Song Geun Que vocês, que esses atores são tudo E chegou a vez dele, do reizinho, do nosso Song Kang Maravilhoso, se você não sabe quem é o Song Kang Ele é um ator sul-coreano que nasceu em 94 E ele protagonizou Love Alarm, Sweet Home E tá aí agora, protagonizando na Vileira também O novo drama da Netflix, que tá aí arrasando o coração de todo mundo Ele é o Netflix King, né? Ele é o Netflix King, tá mais que o No, hein? O No Sentinela Não, ele é o Korean Netflix King É, exato Ele é o No, o coreano O No Sentinela coreano E assim, ele é o novo, grande nome aí da Drama Land Dessa terceira geração de atores coreanos Assim, ele é um menino super jovem E a carreira dele não começou tem tanto tempo assim, cara E ele teve uma, tipo, uma subida quase que meteórica mesmo Porque ele não atua em dramas mainstream assim, tem tanto tempo Mas obviamente, com esse rostinho, com esse carisma, com esse talento Ele tá chegando lá Antes, gente, só pra gente saber se vocês estão gostando dessas coisinhas de drama Que eu sei que vocês pedem muito Já se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo Comenta, engaja e manda pra mãe, pra tia, pra irmã, pro irmão Todo mundo que você sabe que gosta de drama, esse vídeo E pra primeira curiosidade, a gente precisa vir falar que primeiramente o Song Kang queria ser arquiteto Ele ficava vendo as fotos das coisas e ficava, gente, eu quero fazer isso E depois que ele viu Leonardo DiCaprio em Titanic, ele falou Eu acho que eu quero ser ator É sobre isso? É sobre isso É lá no Titanic, é um reset cultural pra muita gente, né? Aham, com certeza O Song Kang, como a gente falou, fez a sua estreia em 2017 Ou seja, ele não tá em dramas mainstream já há tanto tempo assim E foi um drama com a Joy, o Mentiroso e Seu Amor, The Lion is Lover Gente, eu quero falar um fun fact Foi onde eu conheci o Song Kang Porque obviamente, né, Joy é minha baia, eu vi esse drama, amei demais Tá na Netflix Só que ele é tipo o melhor amigo que meio que gosta da Joy Ele não é nenhuma parte do triângulo porque ela nunca deu moral pra ele Mas enfim, eu ficava assim Gente, eu gosto muito mais dele do que do protagonista Deveria me preocupar E eu não tenho síndrome de segundo protagonista, sabe? Mas eu fiquei tipo, gente, quem? Que esse menino, esse menino é lindo Como que não estão vendo a beleza desse menino? Porque ele era tido como, tipo assim, o melhor amigo que bobão que ninguém vai pegar E é raro isso, gente Geralmente galãs coreanos, que são os protas eventuais Eles não começam como o Namigo Nerd Eles já começam como um segundo interesse amoroso ali Que é o gatão e tal Eu nunca vi esse looping Poucas vezes eu acho que só com o Song Kang Que eu vi em anos recentes aí E ele não recheia só a TV coreana de dramas, não Ele também já participou de vários programas Ele foi MC do Music Bank junto com o Mingyu do Seventeen E com a Chaeyeon do Daya E ele também se juntou ao elenco fixo do programa de variedade Village Survival The Eight Por esses trabalhos na TV, ele ganhou o prêmio de Rookie Awards Na premiação de entretenimento da SBS no final do ano E em julho de 2018 ele fez o debut dele aí nas telonas, né Ele protagonizou o filme de fantasia Beautiful Vampire Junto com a atriz Jonghyun Joo Que fez Chicago Typewriter Ele conseguiu bastante visibilidade quando ele fez o papel de coadjuante no drama When the Devil Calls Your Name E nessa época vazou fotos dele no ensino médio dele ali no último ano dele do ensino médio E a gente sabe, né? Que às vezes o adolescente tem aquela fase meio esquisita É, a fase esquisita ditinha A gente sentei Todo adolescente tem isso Só que ele impressionou todo mundo, a Coreia inteira e o mundo inteiro Porque todo mundo tem que impressionar com a beleza do menino desde novinho Tipo, o Song Kang full visual trendando, sabe? Tipo, a galera, tipo, o Gigi, esse menino não teve nenhuma fase feia Como, what the hell? Tipo, as fotos dele de escola são lindas Esse menino sempre foi a perfeição de Jesus Pareciam já capas de CD de K-pop Tipo, esse menino é idol, mas ele era uma criança que rolou aqui Em 2019, a fama mainstream dele veio quando ele foi o quê? Escolhido pra protagonizar Love Alarm Que foi o primeiro drama original da Netflix mesmo Tipo, que, né? Que a Netflix foi massivamente a produtora por trás Ele derrotou 900 candidatos ao papel de Sonu Ele que ganhou, gente Mil pessoas e só... Todo mundo sabe que foi um dos maiores dramas daquele ano, né? Eu acho que se não fosse a pandemia Teria sido lançada na segunda temporada muito mais rápido E o drama foi um dos maiores séries da plataforma Teve a segunda temporada e tal E aí eu acho que transformou ele realmente em um dos grandes nomes Dessa geração de novos atores aí vindo da Netflix Inclusive, ele foi perguntado se ele usaria Se existisse o Love Alarm Se ele baixaria, se ele usaria E ele disse que não Ele falou, não, pelo amor de Deus Eu já vim aqui no drama, o que que acontece com esse negócio Eu não tô afim de perder as pessoas que eu gosto Por causa do aplicativo, não Eu nunca usaria esse negócio Eu concordo com ele, eu também não usaria, não Não sei se eu tenho... Eu não... Hum, sinceramente É real assim, eu acho Continuando aí, tipo, a caminhada dele bem sucedida com o Netflix Ele mudou totalmente o que a gente estava esperando dele depois de Love Alarm Quando ele protagonizou Sweet Home Que foi também um drama baseado num webtoon super popular Love Alarm também E aí é uma coisa meio que, tipo, pós-apocalíptica, zumbi Não dá pra explicar direito O plot é... Se você quer ver Sweet Home, se te interessa, vai ver Porque eu acho que é assistindo que você vai entender do que se trata Porque não é uma coisa que a gente consegue facilmente marketear Esse foi um dos dramas mais bem sucedidos da Netflix, a Variety Revelou que foi visto por mais de 22 milhões de pessoas no mundo todo Foi um drama que, como ele é difícil de marketear, ele teve mixed reviews, assim Teve muita gente que amou, teve gente que já não entendeu tanto o conceito Mas uma coisa foi um denominador comum a todo mundo Todo mundo amou como o Song Kang interpretou e o approach dele pro papel dele em Sweet Home Comenta aqui embaixo, vocês gostaram do Sweet Home ou vocês não entenderam o conceito? A gente tá querendo saber opiniões Um outro fato muito interessante sobre Song Kang é que ele ama ler Coisa mais linda Ele ama gêmea Sim, sim Song Kang, vem, vamos ler juntos Sim Ele já disse em entrevista que ele gosta muito de ler romances de mistério Pra poder relaxar antes de dormir Ai, ele é maravilhoso, não teve fases feias Ele é ótimo ator e ele gosta de ler E é o passatempo dele E ele foi perguntado qual seria, tipo, o Sweet Home dele Tipo, o lugar que é o doce lar dele E ele disse que seria um lugar rodeado de natureza Onde ele poderia ficar lendo Ai, ele é Jesus, gente Ele é basicamente um ser humano perfeito, um anjo Ele é um anjo mandado pra terra pra nos agraciar, entendeu? Sim E bom, o último por ano, não menos importante Atualmente ele tá aí protagonizando o seu quarto drama na Netflix A gente conta as duas temporadas de Lavanor com Naveleira Que é de novo um drama com parceria da TVN Baseado no Webtoon Ele é o Webtoon Netflix King, né? Que a gente pode dizer Que é um drama totalmente sensível Totalmente não ortodoxo Ele tá interpretando um bailarino que tem a sua vida totalmente transformada Ao conhecer um vovozinho que muda pra sempre a jornada dele E o bailarino na jornada do vovô É um drama super sensível De bom tom, de boa qualidade É um drama familiar Que tem um pouquinho de romance Mas que não é aquele tipo de drama coreano que a gente tá acostumado a ver Obviamente ele está interpretando o quê? Um bailarino profissional Ele não era um bailarino profissional Mas ele estudou por quase um ano Mais de seis meses direto pra se tornar um bailarino Pra fazer mesmo seus próprios estantes dentro do drama Gente, além de tudo esse homem tá dançando Ele tá dançando Ele tá fazendo balé A galera que trabalhava no set disse que quando ele começava a filmar a cena de dança Que todo mundo ficava tipo de queixo caído De queixo caído Prendia a respiração De tanto que ficavam tipo maravilhados com o que eles estavam vendo É um anjo, gente Ele é um anjo Ele tá lindo, perfeito Nossa, e o tanto que ele tá tipo dançando bem mesmo Tipo as posições Quem um pouquinho entendia de bailar é vela e vez E realmente eu acho que se ele quisesse ingressar nessa carreira Ele também teria êxito, sabe? Conseguiria, conseguiria Porque dá pra ver que ele é natural nisso O drama tá chegando aí na sua última semana, né? E assim, tá saindo vídeo hoje O último episódio também saiu hoje Então eu espero que vocês possam ir conferir Se vocês ainda não viram Porque vale muito a pena o drama É muito lindo, muito singelo E a atuação dele, né? É linda Dos dois principais Do vovô e do dançarino É coisa mais A relação dos dois é linda Chorei mais do que eu queria contar Ai, eu choro todo episódio, gente Todo episódio eu tô chorando Porque a relação dos dois Como um vai mudando a vida do outro É tão lindo de se ver É tão simples E é tão sensível Olha, assistam na vileira Porque é incrível Pra finalizar, ainda tem rumores aí Que ele vai ser protagonista de um drama Junto com a Park Minha E aparentemente ele também já tá escalado aí Pra fazer outro drama Tudo de romance agora pra gente, gente Vem Só vem Só vem Vem, só vem Vem, vem Traga o drama pra gente Que é isso que a gente quer Porque a gente te ama, homem Então é isso, gente Se inscreve no canal Dá like desse vídeo E se vocês quiserem ver mais perfis de curiosidade daqui pra frente Comenta aqui embaixo O nome dos atores e atrizes Tá isso Um beijo Anião Tchau